Pinto o cruzamento, tirou a zaga, bate e rebate, vai fazer gol para o Bayern, é festa! É do Atlético! É do Maestro! É do Maestro! O primeiro gol dele no ano de 2012, é gol de Paulo Bayern! Atenção, falhou a zaga, ficou na cara do gol, é só fazer, é só fazer, disparou, é festa! Atenção, falou, falou, é só fazer, derrisa! É do Atlético! Bruno Allan! Na bola que sobrou na cara do gol, ele esperto aproveitou! Bruno Furlan empurra a bola para o fundo das redes.